Oh Tirizinha Dinheiro de Angola já acaba Já nunca tem dinheiro Que punga, está-me a bom Se boca a crer Anja-me a mim Um terranjo a bom Na brigada de estrada Se boca a crer Anja-me a mim Um terranjo a bom Na brigada de estrada Oh Tirizinha Dinheiro de Angola já acaba Já nunca tem dinheiro Que punga, está-me a bom Oh Tirizinha Dinheiro de Angola já acaba Já nunca tem dinheiro Que punga, está-me a bom Se boca a crer Anja-me a mim Um terranjo a bom Na brigada de estrada Se boca a crer Anja-me a mim Um terranjo a bom Na brigada de estrada Vou crer só dinheiro E já nunca tem Nenha julbeira Já nunca tem vinte Vou crer só dinheiro E já nunca tem Nenha julbeira Já nunca tem vinte Se boca a crer Anja-me a mim Um terranjo a bom Na brigada de estrada Se boca a crer Anja-me a mim E já nunca tem E já nunca tem Nenha julbeira Já nunca tem vinte Se boca a crer Anja-me a mim Um terranjo a bom Na brigada de estrada Se boca a crer Anja-me a mim Um terranjo a bom Na brigada de estrada E já nunca tem vinte Anja-me a mim Um terranjo a bom Um terranjo a bom